As 13 horas e 15 minutos do dia 7 de maio de 2024, na condição de presidenta da comissão parlamentar de inquérito, destinada a investigar a prática de reconhecimento fotográfico realizado nas delegacias de polícia no âmbito do estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores, deputado Munir Neto, deputado Márcio Galberto, deputado Marcelo Dino, deputada Verônica Lima e deputada Dani Balbi, que está online, doutorabertos os trabalhos da reunião de encerramento desta CPI, com a seguinte pauta, votação do relatório apresentado pelo relator e do voto divergente. Ao longo, importante dizer que ao longo de aproximadamente 10 meses, estivemos aqui reunidos em comissão parlamentar de inquérito com o propósito de entender a prática do reconhecimento fotográfico em sede policial e as razões pelas quais esse meio de produção de prova em matéria penal tem sido responsável pela prisão de pessoas de modo injusto no território do estado do Rio de Janeiro, segundo notícias amplamente divulgadas pela imprensa e corroboradas por pesquisas científicas fundamentadas em metodologias de cada uma das instituições. E aqui gostaríamos de destacar os relevantes estudos realizados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro com relação ao tema e que serviram de base, inclusive aos trabalhos dessa CPI, fato que somente demonstra o elevado grau de compromisso dessa instituição com a defesa dos direitos humanos, sobretudo dos mais pobres. Sobre essas investigações, caberiam algumas palavras a título de síntese das razões pelas quais estivemos debruçados sobre essa matéria nos últimos meses. Em maio de 2019, durante o quinto encontro de atuação estratégica, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro decidiu pela realização de estudos em relação aos casos de reconhecimento de pessoas. Em setembro de 2020, um primeiro relatório mencionou 58 erros em reconhecimento de um total de 47 processos. Em 50 dos casos referidos, os processos apresentavam informação quanto a cor do acusado, ou seja, 80% eram negros e pardos e 86% dos casos analisados. Houve a decretação de prisão preventiva. Importante dizer também que o menor período registrado por essa pesquisa de uma prisão preventiva foi exatamente de cinco dias e o maior de 1.116 dias, de três anos, no caso, e 21 dias, numa média impressionante de 277 dias. Isso chega a aproximadamente nove meses e sete dias de prisão, que resultaram, no final, desconstituídas por conta do engano cometido no reconhecimento do acusado na fase pré-processual. Ou seja, a primeira investigação da Defensoria Pública Estadual sobre o reconhecimento fotográfico demonstrou a gravidade do problema. E foi por conta desta pesquisa apresentada e divulgada amplamente que esta CPI foi solicitada. E aí é importante dizer e destacar que, com relação ao reconhecimento de pessoas em sede policial através de fotografias, em média esses equívocos resultaram em mais de nove meses de prisão injusta. E é preciso destacar também, de acordo com o que restou apurado, que as vítimas, por aprisionamento injusto, 80% eram negros. Defensores e defensoras públicas gerais realizaram também um levantamento no âmbito do Brasil. E é importante destacar que foram 10 estados da federação ocorridos. E esse levantamento, esse relatório foi apresentado em fevereiro de 2021. E, entre os meses de novembro e dezembro de 2020, ocorreram entre os anos de 2012 e 2020. De acordo com esses dados, pelo menos 90 prisões foram embasadas em reconhecimentos fotográficos realizados ao arrepio da legislação processual penal, sendo o estado do Rio de Janeiro aquele que apresentou o maior número de erros, concentrando 46 estados, 46% das ocorrências em 10 estados da federação, de acordo com o Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais do Brasil. Dentre os processos analisados e continham informação acerca da cor da pele, observou-se que 33% correspondiam a pretos e pardos, todos acusados erroneamente da prática de crime com base de reconhecimento fotográfico. Com relação à prisão cautelar, a medida preventiva foi decretada em 60% dos casos. O menor período registrado foi o de 24 dias e o maior período registrado foi de dois anos e três meses, ficando a média da faixa de nove meses de prisão. Diante disso tudo, o Conselho Nacional de Justiça editou uma portaria, número 484, de 19 de de dezembro de 2022, traçando diretrizes para o reconhecimento de pessoas. No entanto, um relatório publicado pela própria Defensoria em janeiro deste ano, ou seja, um relatório atualizado, demonstrou que os parâmetros estabelecidos na resolução 484-CNJ continuam a ser descumpridos no estado do Rio de Janeiro, o que evidencia, obviamente, a atualidade do debate ainda hoje nos términos dos trabalhos desta CPI. As falhas apontadas pelos relatórios referidos para além de representarem a invalidação do reconhecimento pessoal como um meio de prova única e exclusivo para a decretação da prisão, com prejuízo evidente, obviamente, para apuração dos fatos no âmbito penal, ferem direitos básicos dos brasileiros e das brasileiras constitucionalmente assegurados, constituindo, assim, riscos concretos à efetividade do Estado democrático de direito, além de promover imenso sofrimento às pessoas atingidas diretamente, como também os seus familiares, o que legitima e evidencia o interesse do Parlamento Fluminense em conhecer as causas e, assim, possibilitar o adequado e necessário enfrentamento às prisões injustas. E, nesse sentido, ao viabilizar a presente CPI, propôs-se um plano de trabalho apresentado e aprovado por todos os deputados desta comissão. Assim sendo, a CPI analisou minuciosamente os estudos e pesquisas publicadas sobre o reconhecimento fotográfico, promoveu oitivas com especialistas em direito probatório e processo penal, convocou a autoridade do sistema de justiça criminal para entender o tratamento jurídico do reconhecimento de pessoas por meio de fotografias em sede policial. E, como esse procedimento se integra às demais provas para fundamentar um juízo de culpa sobre alguém, obviamente, esse é o interesse de todos nós. Acima de tudo, procuramos dar voz e visibilidade ao sofrimento injustificado das vítimas, dos erros ocorridos, do reconhecimento de pessoas através do emprego de fotografia. Destaca-se aqui dois dos casos ouvidos no âmbito desta CPI. O primeiro foi do jovem Danilo Félix Vicente de Oliveira, um jovem negro, educador social, de 26 anos. Em 2020, Danilo ficou preso durante 55 dias, acusado de prática de roubo. Danilo havia sido reconhecido apenas por uma fotografia retirada das suas redes sociais em 2017. A imagem, inexplicavelmente, foi parar no álbum de fotografias da 7ª e 6ª DP, agência policial situada no município de Niterói. Importante dizer que nós estivemos e pudemos olhar pessoalmente o álbum apresentado nesta delegacia de Niterói. Então, fizemos o nosso dever de casa, que é chegar na sede policial e entender como funciona o reconhecimento nesses álbuns de fotografia. E ele foi apontado como autor de três roubos ocorridos em 2020. Além de Danilo, Douglas de Oliveira Moreira, à época auxiliar de serviços gerais e hoje policial militar, foi preso em janeiro de 2014, ao voltar de casa depois de um plantão realizado no Hospital Pan-Americano, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Foi preso sobre a acusação de roubar um carro em Nova Iguaçu, ou seja, 39 quilômetros de distância dali. Os policiais retiraram a foto do seu perfil no Facebook e apresentaram a vítima, que equivocadamente o reconheceu como sendo o autor do delito. Douglas foi preso por duas vezes, respondeu dois processos, sendo absolvido em ambos os processos. permaneceu preso por 45 dias. Esse é um dos casos emblemáticos que ouvimos aqui de um policial militar, e que, no exercício, inclusive, da sua função e toda a situação delicada, expôs aqui corajosamente a situação de que um reconhecimento fotográfico impactou a sua vida, inclusive a sua vida profissional, no âmbito enquanto um policial militar. Então, é oportuno destacar também as visitas técnicas realizadas na Cadepol, no Instituto Félix Pacheco e na Delegacia de Polícia, onde foi possível verificar o quanto a falta de termos de investimento nessas agências, a fim de garantir um trabalho eficiente e eficaz, tanto em termos de resultados no campo da segurança pública, como de garantia de direito aos cidadãos e cidadãs. Por derradeiro, é emblemático que estejamos, no mês de maio, concluindo os trabalhos desta CPI. Isso porque, de um lado, votaremos aqui sobre um procedimento contaminado por erros e que vitimam quatro vezes mais pessoas negras do que pessoas brancas. E, de outro, é no mês de maio. Por conta do 13 de maio, é importante que nós lembremos aqui, afinal de contas, a história nos constitui, de discutirmos a abolição da escravatura no Brasil. Então, quem tem memória não perde a possibilidade também de revisitar o histórico escravista do nosso país. E é nesse mesmo mês, em especial, que refletimos sobre a falsa abolição operada no vértice do poder e como ela foi, na verdade, uma construção de diversos personagens negros da nossa história. Dandara, Zumbi dos Palmares, Luiz Gama, são exemplos de protagonistas na luta pela libertação. Portanto, se fazemos um esforço de esfregar a história contra pelo, é uma expressão utilizada por Walter Benjamin ao falar da libertação do povo negro, aqui, nesta CPI, temos uma maneira concreta de questionar um procedimento que vem afetando mais gravemente uma parcela da população, precisamente uma parcela preta e pobre, ou melhor, negra, onde se reúne, de acordo com as especificações do IBGE, pessoas pretas e pardas. Assim, chegamos ao final desta CPI com dois votos, que, na verdade, traduzem duas compreensões acerca do que foi apurado, o voto do relator e o voto divergente apresentado por esta presidência. É, portanto, sobre essas duas perspectivas de análise que passam a ouvir os membros dessa CPI com relação aos seus pareceres. Diante disso, indago a vossas excelências, deputados e deputadas, como votam nestas duas perspectivas. E deixo aberto. Senhor deputado Munir Neto... Questão de ordem, presidente. Pois não. É só para entender mesmo esta formatação. Nós iremos votar, então, uma única votação. Se os membros desta comissão votarão comigo, com o relatório que eu fiz, melhor dizendo, ou se votarão com o voto divergente da senhora. É isso? Exatamente. Uma única votação em que os membros... Querem? Muito rapidamente, presidenta. Eu só pedi à vossa excelência que nós procedêssemos à votação por ordem alfabética. Primeira vez que a gente está votando, o relatório final, se for possível. Claro. Sem problema. Acho que isso. O voto será uma votação apenas. Então, o Dani Baldo primeiro. E trazemos aí a possibilidade da verificação dos dois... Do voto do relator e do voto... Opa! É bem que eu estou com reflexo. Está com reflexo, é? Reflexo está bom. Só para indicar 54. Então, apreciaremos e votaremos o voto do relator, apresentado pelo relator, e o voto divergente apresentado por esta presidência. Então, como votam... Então, acatando a sugestão da deputada Verônica Lima com relação à ordem alfabética de votação, indago a deputada Dani Baldo, que está online, como vota nesta CPI. Presidenta, só uma questão de ordem para esclarecimento. Eu gostaria de saber se no mesmo voto eu declaro, eu prefero parecer, na verdade, a votação em relação ao relatório do relator original e ao relatório divergente? Eu acho que pode votar e justificar, se assim desejar, o membro. Não vejo problema algum. É, nesse sentido, Presidenta, considerando todos os esforços desta comissão, que se reuniu, considerando a continuidade, evidente e flagrante, do racismo estrutural, de tudo que a senhora colocou na sua explanação, que abriu os trabalhos de hoje, da perpetuação das formas de silenciamento, de vilipêndio, de todas as maneiras de abuso e de interdição da cidadania plena, da população negra, especialmente, considerando ainda a maneira como o sistema prisional, ou mais, o sistema de justiça, foi pensado no Brasil para encarcerar aquela massa preta, pobre, favelada, sobretudo após o advento da abolição formal inconclusa, que teve como uma das suas características revitimizar e reencarcerar a população negra para que nós não tivéssemos acesso a todos os fatores de produção, para que continuássemos no sistema de dispersão, de força de trabalho, nos moldes de um capitalismo, agora, entre aspas, liberado da sua parte detratória, que é a escravidão como aquelas e aqueles cidadãs e cidadãos de segunda classe, considerando que resta provado no relatório que a senhora apresenta que todas essas mazelas continuam e que refluem e influem diretamente para não só hipercarceramento da população brasileira, mas especialmente na inscrição étnico-racial desde encarceramento, ou seja, no contingente maciço e flagrantemente maior de pessoas negras que estão encarceradas e, no caso específico do objeto dessa CPI, vítimas de processos, no mínimo, duvidosos, que tem, sobretudo, como uma das poucas provas frágeis, frágeis já apontadas no encaminhamento do CNJ, que são recolhimento de fotografia através de banco de dados, de fotografias retiradas das próprias redes sociais, entre aspas, potenciais suspeitos, considerando que foi verificado um percentual de 80% de erros cometidos por tudo isso e por muito mais para que nós possamos fazer justiça, para que nós possamos destituir esse instrumento que continua a revitimizar pessoas negras, pobres, periféricas, como o caso de tantos outros que nós ouvimos, que nos levaram às lágrimas, ou pelo menos deveriam levar todas aquelas e aqueles cidadãos, independente do cargo que ocupam na nossa sociedade, a uma reflexão honesta e sincera dos limites do nosso encarceramento, dos limites do nosso sistema de justiça, de como, dito pela senhora, e acredito que compartilhado por alguns membros dessa CPI, como eu, é ainda uma ferramenta para a perpetuação do racismo estrutural, para a inviabilização da superação dos grilhões que nos amarram. Eu voto contrário ao relatório do relator original e voto favorável ao relatório apresentado por vossa excelência na condição de presidente. Muito obrigada, deputada Dani Balbi. Procedo agora ao questionamento ao deputado Júlio Rocha. Como vota? Em primeiro lugar, presidente, boa tarde a todos e todas aqui presentes. Eu gostaria de te dar parabéns por toda a condução, imparcialmente, dessa CPI. Chegamos ao final, fizemos um trabalho em conjunto, então quero te dar parabéns por toda a imparcialidade, por ter conduzido essa CPI de uma forma muito clara e transparente. A gente vê a política e o mundo de algumas formas diferentes e, através das tuas falas, das falas da Verônica e da Dani, eu consigo tentar observar, para eu aprender um pouco mais, eu tenho certeza que, depois que eu entrei nessa casa, eu consegui enxergar um pouco do ponto de vista de vocês, que eu realmente me abro para poder aprender um pouco mais. E, assim, aqui essa CPI, ela é conduzida por quase 100% de pretos e pardos. Então, quando a gente fala em população carcerária, sempre a gente vai ser maioria entre pretos e pardos. Já disse, deixei bem claro, que eu prefiro um vagabundo solto do que um inocente preso. Eu acho que, se um dia eu fosse preso, eu ficaria maluco, ainda mais sem ter culpa, entende? E, muitas das vezes, os casos trazidos aqui não foi que a pessoa foi presa injustamente, e sim porque não conseguiram provar de uma forma direta que foi ela. Nunca chegou a... Júlio, não é você, foi o Muni, então, desculpa, você estava preso errado. Não foi isso que acontecia. Basicamente, contratava-se um bom advogado, muitas das vezes, e ele conseguia se inocentar. Pensando dessa forma, o nosso sistema hoje de reconhecimento está muito defasado e muito ruim, mas vamos levar em consideração que, se a polícia realmente quiser descobrir quem roubou, quem fez, quem matou, vai fazer. É que hoje nós temos uma demanda muito alta. Então, essa CPI foi muito bem trabalhada, muito bem conduzida, conseguimos ver muitos erros. A partir dela, nós vamos, se Deus quiser, melhorar o sistema de reconhecimento. Eu não falo em descartar, eu falo melhorar. Então, eu consegui fazer minhas ponderações na sessão passada, minhas ponderações foram acatadas, e, dessa forma, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigada, deputado. Júlio Rocha pergunta ao deputado Marcelo Soudino, como voto. Marcelo Soudino. Perdão, Marcelo Soudino. Deixa eu me chamar de Soudino. O Marcelo Soudino vai me dar 10 reais. Ele ganhou a eleição com o nome do pai, agora quer correr. Marcelo Soudino mesmo. Deixa isso para lá, esquece isso. Bem, gente, boa tarde. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui representando a população. Eu, que sou policial, conheço de perto a situação, tanto eu quanto Márcio Galberto. Márcio Galberto até mais do que eu ser policial civil, essa questão, principalmente, do reconhecimento por foto. Hoje, é de suma importância, quando a V. Exª pediu essa CPI, e eu louvo pela atitude. Realmente, quando o Júlio fala que uma pessoa fica presa, é muito complicado, é muito difícil. eu passei pela corporação, eu me lembro uma vez que injustamente quase, quase fiquei detido, sem ter culpa de nada, mas, graças a Deus, repararam, eu sei o quanto é difícil. Mas, como sempre falo, quem eu estou vendo encarcerado é a população. Mais uma vez, vou falar. Infelizmente, a criminalidade está aí, e eu sou um deputado, posso falar com grande propriedade, porque hoje, eu bato de frente, tanto com milícia, a narcomilícia, a tráfico, o que seja, e eu vou no campo para poder, porque muitas das vezes, Márcio, eu não consigo entender como se consegue entrar numa comunidade com facilidade, porque eu tenho uma dificuldade monstra, como muitos parlamentares, como V. Exª, sofrem essa questão, às vezes, de poder ter, às vezes, até mesmo em campanha, ou até mesmo tentando levar um serviço para a sociedade e, às vezes, você é impedido. E hoje, para que eu possa entrar numa comunidade constantemente, eu tenho que solicitar ou Patamo ou GAT. E aí o Júlio colocou aqui com grande propriedade, essa comissão aqui é formada por pardos e negros. E, se olhar quem está em volta da gente, quantos podem se declarar brancos, presidente? Quantos vão se declarar brancos? Então, automaticamente, a gente vai ter uma quantidade de negros ou pardos presos, a maior quantidade. Isso é fato. E, como policial, não tenho medo de falar que eu falo, tem gente que fica receoso, milindrado em falar. Eles têm um jeito, normalmente, que a gente consegue reconhecer. Podemos errar? Podemos, presidente. Me fala qual é a profissão que não erra. Mas, infelizmente, a polícia hoje paga com a liberdade ou paga com a vida, muitas das vezes. Muitas das vezes. Que tentam ganhar na sugestão e, muitas das vezes, nossos colegas perdem suas vidas. Eu sempre fiz questão de uma abordagem sempre firme, mas com educação. E, quando era um cidadão de bem, liberar, pedir desculpas. Hoje, ninguém traz um letreiro na cara. Mas, infelizmente, hoje, quando o policial faz como uma abordagem qualquer tipo de coisa, Munir, sempre é recriminado. sempre é espancado e o policial sempre é o errado. Mas, o que nós estamos vendo, mais uma vez, sendo enfático, o que eu vejo é a população hoje do Rio de Janeiro sofrendo. Nós estamos perdendo uma guerra, essa é a grande realidade. Quando o Júlio fala, Júlio, perdoe, mas vou divergir de Vossa Excelência, é melhor um preso, um vagabundo solto que eu não sinto preso. Eu vou ser sincero. Eu vou um pouco para El Salvador, que, pelo menos, lá estão botando moral. eu acho que a gente tem que tentar ao máximo não ter injustiça. Podem me bater, podem falar o que quiser. Sou polêmico mesmo. Mas, uma coisa é fato, é a sociedade inteira fluminense que está sofrendo. É a sociedade inteira fluminense de relatos, como já li aqui, de pais que não têm condições. É barricada na porta, é um tanto de outras coisas. É vagabundo com o 762 que é preso e, logo após, uma audiência de custódia ou, dias depois, está em liberdade. Dias depois, ele está com o outro 762. Infelizmente, o judiciário acha, por não ter uma troca de tiro, esse cara, infelizmente, não é uma ameaça para a sociedade. Ele é o quê? Eu queria entender o que esse cara é, na realidade. Então, diante de todos esses fatos, para o Eniso, Vossa Excelência, todos os membros da comissão, mas o meu voto é junto com o relator e, contrário ao de Vossa Excelência. Muito obrigada, deputado Marcelo Dino. Convido agora o deputado Márcio Galberto para proferir o seu voto. Senhora Presidente e demais membros desta CPI, enfim, estamos concluindo uma comissão parlamentar de inquérito de sua importância que teve e que tomou boa parte do nosso tempo, mas por uma boa causa, em prol da sociedade, e também para que pudéssemos sanar ou ajudar a sanar muitos dos problemas existentes quanto ao reconhecimento fotográfico. E, enfim, hoje nós concluiremos esses vários meses de trabalho. Então, agradeço pela oportunidade de participar desta CPI, que, se não me engano, foi a primeira. Agradeço a condução de Vossa Excelência, como também a participação de todos os demais membros. tudo o que foi falado tem a sua importância e relevância. E esse direito sagrado do parlamentar poder se expressar, uma vez que esse direito está correndo sérios riscos no Brasil, e aqui, a Alerj, por meio de uma CPI, garantiu o direito de fala de cada um, os embates que aconteceram, as divergências, às convergências. Então, quem sai ganhando com tudo isso, sem dúvida alguma, é a verdadeira democracia, e não um simulacro, como nós estamos vendo, onde pessoas que discordam de determinadas posturas são silenciadas. perguntas. Sendo assim, senhora presidente, sem continuar a minha fala, uma vez que eu já falei em 502 páginas, eu declaro que acompanho o voto do relator, que, no caso, sou eu. muito obrigado. Muito obrigada, deputado Márcio Galberto. Pergunta agora ao deputado Munir Neto, como vota? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, presidenta. Eu queria, primeiramente, parabenizá-la, pela condução dessa CPI, parabenizar todos os membros dessa CPI, que, realmente, quando eu entrei aqui, fui convidado para participar, eu falei que, como era para acabar as injustiças cometidas pelo reconhecimento fotográfico, eu aceitaria esse desafio, ou acabar, ou, pelo menos, tentar diminuir muito essa questão das injustiças. Então, eu vou aqui ler o que eu penso a respeito dos acontecimentos dessa CPI, como eu votarei. Após 11 meses de trabalho dessa CPI, somados a uma vida inteira dedicada à assistência social, tenho duas certezas. Uma é de que a sociedade ainda está impregnada de diversos preconceitos, como contra a mulher, contra pessoas negras, nordestinas, asiáticas, transexuais, pessoa com deficiência, e, acreditem, até com pessoas com doenças raras. é um conjunto de preconceitos que, na maioria das vezes, anda lado a lado em todas as instâncias da sociedade, seja no setor público, seja no setor privado, na família, nas escolas, enfim, em todo o meio social. A outra certeza é que temos que combater esse conjunto de preconceitos, que é estrutural, como um ecossistema que é, não isoladamente. E a melhor forma de combatê-los é fazer com que as nossas escolhas não se limite a algo pontual como uma CPI. Do ponto de vista social, entendo que os sete membros dessa CPI têm uma aplicação política, mesmo após o seu encerramento, para que a resolução 484 do CNJ, bem como a lei 10.141 de 2023, aprovada nessa casa, sejam trevidamente cumpridas. E não apenas isso, devemos atuar junto para que haja uma reeducação em nosso Estado, visando combater toda e qualquer forma de preconceito, e uma reeducação sustentável, interligando todos os setores públicos e segmentos sociais. O que foi apurado nessa CPI, independente do seu relatório conclusivo, deve ser semente para que todos os 70 deputados se unam nessa missão, não importam o modo como cada um percebe o mundo, a sua volta e nem os compromissos partidários. Em relação aos encaminhamentos finais dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, o relatório apresentado, bem como o voto divergente, foram muito bem elaborados. Fiquei realmente orgulhoso da grandeza de formações deste Parlamento Estadual. O ideal seria que os pontos convergentes, os encaminhamentos pudessem ser acrutinados para melhor consecução dos fins dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Sendo assim, voto no relatório elaborado pelo deputado Márcio Galberto, ressaltando que é crucial o seu aprimoramento e aperfeiçoamento, conforme sugestões dos novos deputados dessa comissão. Assim como estamos atentos a todas as inovações, formas de reconhecimento fotográfico e facial que estão chegando através da inteligência artificial. Nem o homem e nem a tecnologia são infalíveis. Agradeço a todos os convidados que contribuíram de forma ímpar para o sucesso do relatório e a cada parlamentar, aos assessores e funcionários da Alerj por me proporcionarem tão grata oportunidade do meu mandato. É importante o respeito pela opinião de todos, sem, contudo, desprezar a divergência dessa missão. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Munir Neto. Bom, diante da ordem alfabética, agora proferirei o meu voto. Esse trabalho desta CPI, ele leva em consideração não só os números apresentados, que esses números muitas vezes são frios. a gente não faz ideia do que é a vida de uma pessoa aprisionada equivocadamente por um Estado que deveria se comprometer com a lisura e a justiça social, em especial, diante do aprisionamento de uma pessoa. Então, esta CPI, ela pôde caminhar e ouvir em cada oitiva feita aqui, em cada ida e visita técnica realizada por esta CPI, se comprometer também com a verdade, com a verdade dos fatos. E os fatos demonstram, diante de uma instituição tão importante e fundamental no Estado democrático brasileiro como a defensoria pública, seja no relatório apresentado pelos defensores e defensoras públicas do Brasil, que apontou diante de dez federações o Rio de Janeiro como os casos mais emblemáticos diante dos 46% de equívocos judiciais e foram equívocos judiciais. Importante dizer que todos os casos aqui, essas pessoas não só foram absolvidas porque foi utilizado o reconhecimento do fotográfico, elas foram absolvidas porque elas são inocentes. Isso é importante reafirmar aqui. nenhum dos casos ouvidos nesta CPI as pessoas não foram inocentadas no processo, pelo contrário. Então, nesse sentido, é óbvio a nossa responsabilidade, é óbvio o tamanho do compromisso que a gente precisa ter com o Estado democrático de direito. Afinal de contas, se tem um inocente preso, obviamente, tem um culpado solto cometendo outros crimes e, possivelmente, os mesmos crimes, mais outros. Nesta CPI, pode-se averiguar que a grande maioria de casos não eram casos que atentavam contra a vida da pessoa, eram casos que atentavam contra o patrimônio, ou seja, roubos e furtos. É importante que isso seja dito porque, muitas vezes, as pessoas pensam que é uma pessoa que matou alguém. Não. Os casos levantados pela defensoria pública se tratavam exatamente de casos contra o patrimônio e não contra a vida das pessoas. Importante dizer isso porque, diante do elevado número e, obviamente, quando a gente observa nesta sociedade que quase 56% da população são de pessoas negras, ou seja, pretas e pardos, podemos levar a uma conclusão simplista de que, por óbvio, esses serão os dados de pessoas mais aviltadas na sociedade. Mas não pode ser assim porque, afinal de contas, essa sociedade guarda consigo todo um histórico de desumanização das pessoas negras e perfilou, historicamente, também quem seria o criminoso. O criminoso perfilado nesta sociedade que guarda consigo o racismo inerente perfila numa pessoa negra, numa pessoa pobre, de favela e periferia. E, obviamente, cada um aqui, cada um de nós tem a sua história e cada história aqui eu respeito e sei o quanto que também a dor do racismo pesa de maneira diferente a depender do CEP dessa pessoa, a depender da orientação sexual dessa pessoa, a depender de onde essa pessoa está falando ou ela é vista. Então, temos várias suscetibilidades sociais que precisam ser levadas em consideração diante de uma situação claramente, evidentemente, desigual. Então, é óbvio que, se olhamos a massa carcerária no Brasil, a gente tem mais de 70% de pessoas negras e na massa carcerária brasileira, 40% dessas pessoas são presos provisórios, ou seja, não foram levados a julgamento, a gente já denota e já demonstra um sistema de justiça que falhou. Então, o Brasil não prende pouco, ele prende mal e prende sempre as mesmas pessoas sem as provas conclusivas que levam essa pessoa. Somos a terceira população carcerária do mundo. Então, não estamos prendendo pouco se a gente comparar, inclusive, ao número da população brasileira. E aí, observar que, hoje, pessoas jovens, negras, pobres, de favela e periferia são encarceradas e podem ficar pelo menos nove meses, que for a média colocada aprisionada, eu tenho certeza que, se cada um aqui ficar preso um dia, o Estado não vai reparar essa pessoa. Então, um dos esforços do voto divergente foi exatamente garantir que toda a estrutura do Estado, todo o sistema de justiça fosse comprometido com a justiça com justeza. Então, o voto divergente que eu apresentei a esta comissão, ele tratava exatamente de mais de mais de 20 iniciativas, em especial comprometendo desde o Ministério Público ao próprio Conselho Nacional de Justiça, à Secretaria de Segurança Pública, à Secretaria de Polícia Civil e Militar, ou seja, não deixamos de comprometer todas, inclusive, comprometemos o poder executivo. Então, não deixamos desse voto divergente de compreender o tamanho da estrutura e da complexidade deste tema. Colocamos ali também um processo de reparação que o Estado deveria reparar. É óbvio que uma pessoa presa diante de toda a violência, de toda a humilhação pública que essa pessoa passa e reiterada a vezes, porque a gente viu aqui nos casos das auditivas que pessoas foram aprisionadas novamente, ainda que da primeira vez tivessem sido reconhecidos os casos reconhecidos como mais um dos casos de reconhecimento fotográficos equivocados. Então, eu não tenho dúvida de que uma reparação do Estado é extremamente pertinente e, portanto, no voto divergente que apresentei, teria ali, tem ali, na verdade, um comprometimento do Estado para ressarcir as pessoas que foram violentadas pelo próprio Estado. Então, reconhecer, diante de todo o problema, a gente precisa reconhecer o problema do Estado, porque se a gente fecha os olhos para o próprio Estado democrático de direito, não se comprometendo com o Estado democrático de direito, a gente precisa de reparação. Então, portanto, o voto divergente também trazia processos de reparação importantes. Para além disso, e me parece o maior grau de divergência entre o voto do relator e o voto desta presidenta, havia ali o reconhecimento do racismo estrutural como uma ferramenta de perpetuação das desigualdades e aprisionamento. Acho que esse, acho não, tenho certeza que é uma das principais divergências entre o voto do relator e o voto desta presidência. Mas, eu não posso deixar de observar que o racismo estrutural, ele não vai dizer quem é a pessoa X, Y, Z ou individualizar o racismo. Pelo contrário, ele vai demonstrar o quanto esses vieses racistas atravessam toda uma estrutura de Estado. E, eu posso comprovar isso facilmente diante da outra CPI que eu fiz. Fiz uma CPI que trazia ao Hospital da Mulher de Cabo Frio as violências obstétricas. Foram 10 bebês que morreram em um mês num hospital de 120 bebês nascidos. em um mês. Em qualquer outro hospital, e eu estou falando que é Cabo Frio, não foi o interior do interior do Rio de Janeiro. Já teria, enfim, fechado o hospital ou ter feito qualquer outra coisa. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres pobres, negras, que perderam seus filhos. Então, a gente via que perpassava diante da violência obstétrica também o componente racial, como essa estrutura racista viola o corpus. Eu ouvi de enfermeiras dizendo que mulheres negras não tomavam a anestesia necessária na hora do parto porque elas são consideradas mais fortes do que mulheres brancas. Isso eu ouvi aqui, na CPI dessa casa, em 2019. Então, são questões esdrúxulas que a gente não pode aceitar ou achar natural, mas isso faz parte do racismo que se processa dentro das estruturas. seja no sistema de justiça, seja no sistema de saúde, que é no caso que eu estou tratando, seja no sistema escolar, a gente está vendo várias situações onde crianças foram colocadas numa situação extremamente delicadas, de racismo, inclusive tenho com o deputado Júlio Rocha um projeto de lei sobre bullying nas escolas e parte desse bullying são exatamente racistas. Então, a estrutura racista ela perpassa o nosso sistema de justiça, o nosso sistema educacional, nosso sistema de saúde e todos os outros sistemas sociais. Se a gente não reconhece isso como um problema, a gente está deixando de enxergar o problema como ele é. Portanto, essa divergência muito evidente entre o relatório do relator e o voto divergente apresentado é, para mim, crucial diante das desigualdades raciais dessa sociedade. Portanto, apresentei esse voto de divergente, mas preocupada também com toda a formulação técnica e qualificada dentro de cada um desses órgãos. Então, esse foi o esforço do voto divergente, inclusive, faço um parêntese aqui para agradecer toda a minha equipe, toda a equipe da comissão, desta comissão parlamentar de inquérito, que foi muito comprometida desde o início. Então, agradeço aos esforços de vocês. Não se trata de ganhar ou perder, como a gente brincava aqui, Júlio Rocha, na última semana, na última sessão, mas se trata de justiça com justeza. E disso, eu não abrirei mão. Por isso, e não abrirei mão de reconhecer o racismo como um elemento estruturante, organizador dessa sociedade, que continua vulnerabilizando e desumanizando corpos negros, inclusive, de jovens presos equivocadamente dentro de um sistema de justiça que não garantiu a justeza do processo. Então, nesse sentido, o meu voto é, evidentemente, o voto divergente ao voto do relator, voto divergente que apresentei a esta casa, com a confiança de que fizemos o melhor trabalho que poderíamos ter feito e com muito compromisso com a nossa sociedade, em especial, com o enfrentamento ao racismo. Então, meu voto é com o voto divergente desta presidência. Convido agora a deputada Verônica Lima para que possa proferir o seu voto. Primeiramente, da boa tarde a todos os colegas, da boa tarde também a todas as assessorias que estão aqui acompanhando e aqueles que, eventualmente, estejam acompanhando pela TV Alerj. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a colega, a deputada Renata Souza, por toda a dedicação, primeiro, pela coragem e pela iniciativa de protocolar esse pedido de CPI tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, para a população e para o Estado do Rio de Janeiro. Parabenizá-la também pela sua presteza, pela sua competência, seu equilíbrio na condução dessa CPI ao longo desses meses. Parabenizar também o conjunto de colegas aqui que fizeram parte junto conosco. E eu quero dizer que eu compartilho. Eu também acho que, independentemente das divergências que são próprias e oriundas de um processo democrático, a gente, por mais que discorde, sempre pode aproveitar alguma coisa. Eu, evidentemente, estou entre aqueles e aquelas que acreditam muito na força da Constituição brasileira, que acreditam muito na democracia, e justamente porque a gente acredita nesses instrumentos é que a gente sabe que a força da lei não está à disposição nossa enquanto parlamentar, nem enquanto cidadão, para a gente fazer o que a gente quiser, para a gente dizer o que a gente quiser. O nosso papel enquanto parlamentar é utilizar a nossa voz para reverberar questões e demandas que são próprias e oriundas da sociedade, e não simplesmente para a gente verbalizar qualquer tipo de coisa, inclusive atrocidades. Então, ninguém tem carta branca para isso. Isso não é próprio da democracia. Eu estou, certamente, entre aqueles e aquelas que acreditam que todos os setores da sociedade brasileira são regulados. Tem legislação, tem regulação, tem mediação, e isso é muito importante. E também estou entre aqueles e aquelas que acreditam muito na força do parlamento, na força de um instrumento como é uma CPI. De uma CPI, a gente tira muita coisa boa, para além da nossa troca aqui cotidiana. A gente pode tirar projetos de resolução, projetos de lei, encaminhamentos, processos de reparação históricos. E processo de reparação histórica, no Brasil, é uma coisa muito importante. Vocês vejam bem, a gente não pode produzir nenhum tipo de conhecimento que seja descolado da realidade. E, no Brasil, não é descolado da realidade, a gente ter a capacidade de analisar o Brasil do ponto de vista socioeconômico e cultural ao longo desses mais de 500 anos. Quer dizer, nenhum fator social, econômico, político da sociedade brasileira, ele acontece por força do acaso. nós somos resultado daquilo que a gente construiu ao longo de centenas de anos. Quando a gente reclama da violência que campeia na sociedade brasileira, ela é fruto de também uma desigualdade, ela é fruto de um processo cultural, ela é fruto de processos políticos. E o processo socioeconômico no Brasil, ele, a gente não pode negar, a gente tem que ter memória, a gente estudou, a gente leu, a gente teve 300 anos de escravidão nesse país. Num país que existe há pouco mais de 500 anos, meus queridos colegas, a gente teve mais de 300 anos de escravidão, a gente teve mais de 300 anos onde a sociedade brasileira, ela se formou, ela se conformou econômica, social e culturalmente, explorando corpos negros, matando e dizimando. Isso não fica? Isso não fica na memória? Isso não fica no DNA de um país? Será que o Estado brasileiro, de fato, não deve nada ao povo negro? Não deve nada? As pessoas derramaram sangue, suor, e isso não ficou impregnado na sociedade brasileira? Isso não está impregnado até hoje. A gente faz a Lei Maria da Penha para proteger as mulheres. Quando a Lei Maria da Penha faz 10 anos, a gente tem um diagnóstico. Sabe quem é que está no topo das violências? As mulheres negras. Quando a gente faz a Lei Maria da Penha, depois de 10 anos, a violência contra as mulheres brancas diminui, cai, está lá. E a violência contra as mulheres negras aumenta vertiginosamente, porque, como tem a lei, você começa a apurar a deputada Renata colocou muito bem o marcador racial nesse país, ele é muito forte, ele existe. Ele existe quando a gente vai olhar para uma faculdade de medicina, para uma faculdade de direito, para uma faculdade de arquitetura. Ele existe na educação, ele existe na saúde, ele existe em todos os setores da sociedade brasileira, e ele, portanto, não pode e não deve ser negado. Mas, nesse caso do que a gente está debatendo aqui, hoje, ele não pode ser negado à luz dos números concretos. A gente tem, na sociedade brasileira, 54% da população, aproximadamente, 54% da população negra. Mas, no sistema prisional e carcerário, a gente tem quase 70% de pessoas negras encarceradas. Das presas injustamente e comprovadamente presas injustamente, 83%. Ou seja, é uma obra de ficção científica dizer que o aparelho de Estado está a serviço do encarceramento de pessoas negras porque achismo não é ciência. E os números falam por si só. 86%, 83% de pessoas presas injustamente são negras. 54% da população do Brasil é negra, é preta. Mas o número de encarceradas é de quase 70%. Então, os números falam por si só. Quando a gente diz que tem racismo e um marcador forte e a utilização de aparelhos de Estado para fazer um desequilíbrio e uma desigualdade no tratamento, isso fica claro nos números. Achismo não é ciência, mas números são. E os números dessa CPI, eles foram apurados e depurados em fontes muito seguras. Eu acho que esse é um elemento importante. Segundo elemento é a própria referência à resolução do CNJ. quer dizer, não é porque a gente não tem uma resolução, a gente tem uma resolução, só que essa resolução segue sendo sucessivamente descumprida. Então, quando a gente tem um relatório que aponta a necessidade do cumprimento da resolução 484, isso é fundamental. Então, eu queria dizer que porque eu acredito, vejo e vivencio o processo de racismo estrutural na sociedade brasileira, porque eu acho fundamental e muito importante a gente ter no resumo dessa CPI a referência à resolução 484 do CNJ, porque eu acho que quando a gente faz uma CPI, o resultado dela também tem que ser a responsabilização do Estado. A gente não pode simplesmente achar que tudo que a gente ouviu aqui durante meses de tantas injustiças que foram cometidas, elas foram cometidas por obra do acaso, porque alguém cometeu um pequeno pecado. Existe um aparato em torno disso e esse aparato precisa cessar. Assim como também o Estado, ele precisa se responsabilizar pelos erros dos seus agentes. Os agentes públicos, eles são concursados, fazem juramento, tudo direitinho. Então, eles estão a serviço do Estado e quando eles erram, quem erra é o Estado, não é o indivíduo, porque muitas vezes o Estado nem deu àquela pessoa a formação e a capacitação para que ela não errasse. Então, eu fico com o parecer da deputada Renata em função de três fatores. O reforço à resolução do CNJ é que precisa ser cumprido. A afirmação, porque ela é importante na legislação e na nossa vida cotidiana sobre a questão do racismo estrutural que é existente e é um marcador para tudo que a gente faz na sociedade brasileira e não pode ser evidentemente negado, eu vou votar aqui com o parecer da deputada Renata Souza. Muito obrigada, deputada Verônica Lima. Desse modo, profiro o resultado final sobre a votação entre o voto do relator e também o voto apresentado, o voto divergente apresentado por esta presidência. Foram quatro votos favoráveis ao voto do relator Márcio Gualberto e três votos favoráveis ao voto divergente apresentado por essa presidência. Então, nesse sentido, o resultado final desta CPI vai com o voto do relator desta CPI. Importante dizer que o voto divergente também será publicado para apreciação de todas, todos e todes, diante da democracia que assim nós temos. Bom, gostaria de agradecer aos deputados e às deputadas. Pois não, deputado Júlio Rocha? Só para finalizar como algumas vezes fui citado só para... Não, 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 citado assim de uma forma geral, é só para poder expressar um pouquinho o que eu sinto, o que eu entendo e o que eu quero entender. Quando a gente... Quando eu falo que eu abri meus olhos muito para realmente as questões que são tocadas aqui dentro da LERJ, uma vez eu estava no jogo do Brasil e Argentina e eu estava aqui, a LERJ, ela disponibilizou para a gente uma tribuna, não sei se foi tribuna, eu sentei e olhei ao meu redor, eu estava ladeado 90% de pessoas brancas naquele local. Então, realmente, a gente começa a entender e eu falo que eu tento me colocar no lugar das pessoas que vivem essa realidade para poder tentar entender. Mas eu também não consigo entender o que seria chegar no hospital e uma médica e olhar o bebê é preto, vou matar. Então, assim, essa questão realmente não entra na minha cabeça que 10 crianças morreram, as 10 crianças eram pretas e isso vem através do racismo. Eu não consigo ter essa ótica. Igual quando a gente fala que quando a Maria da Penha surgiu, a maioria das vítimas são negras, são pretas. E a maioria dos agressores são o quê? Conseguiu pegar essa ótica também? Se são pretos ou se são brancos? Então, a gente tem que começar a ver de todos os lados. Eu acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça para ver todos os lados. Eu, mais do que pessoas pretas, eu acho que quem na sociedade, quem nós temos uma dívida histórica são com as pessoas com deficiência. Eu acho que essas pessoas sim não têm espaço. Essas pessoas sim, quando chegam na delegacia, uma pessoa cega ou uma pessoa surda ou uma pessoa muda para fazer o relato, não tem pessoas especializadas para acolher esse depoimento. Então, são vários fatores que se a gente for falar de dívida histórica na época de Jesus, quando Jesus voltou, pessoas leprosas e deficientes eram vistas como pessoas que vinham de... que as pessoas... Afinal, a família cometeu alguma coisa antes e estava pagando através das pessoas com deficiência. Era visto assim as pessoas com deficiência. Então, estou aqui para a gente poder lutar, brigar contra a injustiça. Estou junto. Não sou de extrema direita, não sou de extrema esquerda, como eu falei, sou centro. Nós fizemos realmente um projeto junto, juntos em Guapi. Esse projeto já está funcionando porque, quando eu coloco, eu faço um projeto de lei aqui na LERJ, eu, graças a Deus, tenho a condição de ter um laboratório que é a prefeitura do meu município. Então, através, nós fizemos uma equipe especializada para tratar o bullying na escola. E, realmente, as pessoas pretas sofrem muito bullying. As pessoas têm vontade de se matar, a gente pega relatos e eu vou realmente na ferida. Eu vou realmente para ver o que está acontecendo. Para mim, não importa se é preto, se é branco, se é amarelo. Eu quero que vocês me ajudem, realmente, a cada dia, ver com os olhos de vocês para a gente poder trabalhar junto e mudar a injustiça. Eu entendo. Eu entendo o que é o preconceito, o racismo estrutural, eu entendo isso tudo. Mas eu só não entendo como algum médico vai matar as crianças por ser preta. Você entende? Então, assim, isso eu estou falando do hospital de Cabo Frio, que foram mortas, morreram dez crianças em um mês e todas as crianças eram pretas. Então, é essa parte, realmente, que eu não entendo que eu acho que foi erro médico, eu acho que foi inegligência, eu acho que foi falta de algum material no hospital, culpa do político, culpa da gente, culpa do que for. Eu só não entendo que uma pessoa vai tirar uma criança dali do ventre da mãe e vai matar. Entende? Então, assim, isso realmente é a única parte que não entra na minha cabeça. Desculpa a minha explanação e obrigado pela oportunidade. Presidente, imagina a Júlio Rocha, deputado Marcelo Dino. Presidente, pegando aqui até o gancho do deputado Júlio Rocha, a maior parte dos policiais também são negros e pardos. Então, tem que se olhar a outra parte também. E aí, quando eu olho cada pessoa aqui, o coronel que está ali, tantos outros aqui, uma boa parte das pessoas aqui tem um bom salário. E todo mundo está ficando encarcerado dentro de onde? De um condomínio, de apartamentos, de carros blindados. Essa é a grande realidade que nós vivemos no Rio de Janeiro. Quando a deputada Verônica falou, o Rio de Janeiro é uma folha à parte de qualquer outro lugar. O Rio de Janeiro é outra realidade. O Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, nós estamos tão banalizando tantas coisas, deputado Munir, que hoje você vê um policial com uma arma de guerra e é normal. Está tudo normal, está tudo ficando normal. banalizado. Tudo está ficando banalizado. E aquilo que eu falei, vou falar mais uma vez. Se nós sairmos hoje e perguntarmos à população que mora numa comunidade, eu posso falar isso porque eu tenho que comprovar aqui no meu telefone. O desespero, Verônica, dos moradores de bem das comunidades. O grito de socorro de pais e mães que têm os seus filhos, esses estão ficando encarcerados. Mas é óbvio que essa CP é exatamente para que a gente possa reparar todas as injustiças. Mas a maior justiça está com a maior parte da população fluminense. Muito obrigada, Marcelo Dino. Deputada Verônica. Já que a V. Excelência permitiu um breve comentário após o proferimento dos votos, eu queria fazer um comentário muito rapidinho mesmo. Eu também não acho que uma médica ou um aparato de saúde, alguém vá pegar e dizer assim, vou matar esse bebê porque é preto. Eu também não acho, não. Eu acredito em processos, processos que se perpetuam, em formas de tratar, em formas de acolher, que se dão ao longo do tempo. Eu acredito nisso. E eu não acredito que existam assim simplesmente coincidências. Existem processos sociais na vida, nas relações humanas. Bom, assim como é verdade que as mulheres negras estão no topo das desigualdades no Brasil e no mundo, assim como é verdade que depois de uma década mulheres negras apareceram no topo das violências praticadas, é bem provável e é verdade. Os agressores também são homens negros. E eu não acredito que esse processo envolvendo pessoas negras ele também seja um processo, um fenômeno que os homens negros batem mais das mulheres negras por acaso. e que essas mulheres negras são torturadas, mortas, queimadas, também por acaso. Eu não acredito em acasos. Ou eu não acredito que a genética determine que aquele grupo social vai cometer mais crimes por uma questão simplesmente genética ou de cor. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Eu acredito que os grupos sociais se organizam, se manifestam a partir de processos econômicos, culturais, sociais e políticos. Isto tem um resultado na sociedade. É só a gente analisar sociologicamente. Então, é por isso. Não é porque a médica pega o bebê preto e fala isso aqui. É porque a gente sabe. Por exemplo, a gente cresceu com propagandas na televisão com crianças louras, de olhos azuis, de cabelos cacheados. Você acha que uma sociedade que produziu propaganda sistêmica onde anjos eram crianças louras de cabelo cacheados e não crianças pretas como eu, que nasci também com meus cabelos cacheados e era um bebê preto lindo. Mas nunca fiz uma propaganda da Johnson & Johnson. não é? Então, isso são processos. Eu acredito em processos e não em acasos. É só isso. Mas eu entendo a dúvida de vossa excelência. Eu também as tenho. só uma... Pois não, deputado Márcio Goberto. Bem rápido. É porque, de vez em quando, nós temos muitas crenças, mas nem todas as nossas crenças são objetivamente verdadeiras. Esse é um ponto importante. Outro ponto interessante é que, quando nós partimos de premissas equivocadas, as nossas conclusões, ainda que nós sejamos seres bem-falantes, também serão equivocadas. Terceiro ponto. Quando eu ia falar sobre isso e me sinto extremamente contemplado pela fala do deputado Júlio, eu trabalhei em delegacia de mulheres há sete anos, durante sete anos, e eu ia falar justamente sobre isso, que as mulheres pardas e negras são muito agredidas, mas, em muitos casos, os agressores também são da mesma cor. e, aí, se a minha premissa for equivocada, eu posso pegar esse fato e passar a dizer que os homens da cor negra e parda são os maiores agressores dentro da sociedade às mulheres. Veja como que, se minha premissa for equivocada, pode levar a conclusões terríveis. é por isso que nós devemos trabalhar com os dados concretos, com aquilo que a realidade nos apresenta. E, por fim, eu faria até uma pergunta ao deputado Marcelo Dino. Quando um filho, Marcelo, comete um crime, os pais devem pagar por isso, esse filho sendo maior de idade? os pais devem ser presos? Os pais devem ser punidos? Com certeza que não. Eu acho que está respondido um questionamento que foi feito sobre a responsabilidade do Estado brasileiro sobre algumas coisas que aconteceram. Então, a gente precisa trabalhar também com bases mais profundas de argumentação para que não sejamos levados em pouquíssima consideração. Acho que todo debate é válido, toda opinião é válida, é importante, a pessoa tem todo o direito de se expressar como ela quiser, interpretar o mundo como ela quiser, ter a cosmovisão que ela bem entender e a pessoa que se sentir incomodada pode contra-argumentar também da mesma forma. Mas respeitar não significa concordar com tudo e esse direito também deve ser garantido. muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Márcio Valberto. Deputado Munir Neto. Finalizando também aqui a nossa CPI, primeiramente, voltar, afirmar que, parabenizar a senhora pela condução dessa CPI, parabenizar todos os membros que participaram, para mim foi uma honra muito grande fazer parte dessa CPI, falar que, lendo o relatório do deputado Márcio Valberto, o relatório técnico de 500 páginas, e também respeitando e lendo o seu relatório divergente, realmente, dúvidas ficaram para todos nós, mas eu, na minha conclusão final, eu achei que votaria com o relatório dele, como votei, por achar que foi o melhor para finalizar essa CPI, mas respeitando tudo que foi dito aqui por todos, respeitando todos os pensamentos de todos, eu acho que foi uma CPI bem válida e que o Estado do Rio corrija os erros que acontecem em todas as esferas, principalmente, dar condições aos policiais que façam um trabalho de excelência que hoje não acontece, porque realmente a estrutura da polícia militar e civil está defasada na questão do reconhecimento fotográfico. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Moenir. Eu não tenho dúvida de que temos várias divergências sobre a visão de mundo, não estou aqui para revisitar a visão de mundo de cada um, mas é evidente que são provas cabais e muito cientificamente comprovado do racismo na nossa sociedade. se a gente nega ele, dificilmente a gente consegue superar esse racismo. Então, eu não tenho dúvida que essa CPI só demonstrou e enfatizou o quanto que o racismo estrutural opera sobre a vida destas pessoas negras, pobres, e sim, é óbvio que a gente não vai achar que a pessoa vai matar a outra porque ela é mulher, porque ela é negra, porque ela é criança, uma criança negra, mas é evidente que a desumanização dessa pessoa em detrimento em relação à pessoa branca é fraglante no nosso cotidiano e na nossa realidade. Negar isso é negar que o racismo ainda hoje opera. E aí? Questão de ordem. Muito evidente. Deputado Márcio Gualberto, pois não? Eu só gostaria de deixar muito claro em nome dos deputados que pelo menos votaram com relatório que nenhum deles negou que o racismo exista, inclusive esse que vos fala, mas o que nós, e aí eu falo de modo particular, é que nós estamos negando, eu estou negando, que, por causa da cor da pele, é que os erros cometeram, isso não ficou claro, não foi, não conseguiram, na minha concepção, demonstrar isso. No meu relatório, eu não nego o racismo porque ele existe. O que eu combato é a banalização do racismo. Não, senhora, eu não sei de quem era a assessora, está dizendo que eu nego sim, mas a senhora, então, prove que eu nego isso, além da fala, você tem que provar com fatos, e isso não ficou claro, entendeu? Mas a senhora também tem o direito de se expressar, porque todos dentro desse ambiente somos iguais, os títulos caem por terra e eu respeito a todos. Então, senhora presidente, não há essa negação de que o racismo exista, mas, da minha parte, não ficou claro que os erros que aconteceram foram por causa da cor da pele. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Márcio Balberto. Vossa Excelência tem todo o direito de interpretar também com a sua visão, sua cosmovisão do mundo, o racismo estrutural apresentado aqui cansativamente pela defensoria pública. Então, cada um de nós temos as nossas divergências, que possamos seguir com o Estado Democrático de Direito. Ainda bem que assim o é e nós, de novo. Vossa Excelência, me permite? Pois não, deputada Verônica. É só uma pequena parte, porque, para mim, não é quem fala por último. Todos podemos nos expressar e ficou bem gravado e registrado o posicionamento de cada um. Então, não carece a gente esticar mais a corda. Está registrado. Perfeito, deputada Verônica, mas eu não deixarei, enquanto uma mulher negra, pobre, cria da favela da Maré, de denunciar, seja por meio de uma CPI, seja por meio de um projeto de lei, seja por meio da minha atuação política, o racismo estrutural, que desumaniza esses corpos. Negros que, historicamente, foram violentados, estuprados, assassinados em nome de um suposto Estado. Então, negar isso é negar a minha existência e eu não posso fazer isso. Muito obrigada. Está encerrada a presente sessão e muito obrigada aos deputados e aos deputados que participaram. Legenda Adriana Zanotto